O que que a imigração vai te pedir na hora de você entrar nos Estados Unidos, na hora da imigração, que é um movimento, um movimento não, é um momento totalmente tenso pra qualquer pessoa, ainda que seja a vigésima vez, primeira, décima, enfim, sempre é muito tenso estar naquele ambiente, né? Eu já mostrei aqui vídeos e vídeos falando sobre imigração, inclusive agora em julho, quando eu fui, eu consegui filmar ali, né, até o último momento de como é a imigração, pra vocês verem fisicamente como é aquele espaço, aquele salão da imigração, mas vamos lá aos documentos que você precisa ter em mãos ali no momento de imigrar, tá? Bem, essa pergunta é muito frequente, por isso tô fazendo esse vídeo, tá, gente? Mas tem bastante vídeos aqui dizendo sobre isso, vamos lá? Somente os documentos que você precisa ter em mãos, ali não pode usar telefone celular, então tenha tudo impresso, de forma organizada, porque eles não têm muita paciência, ainda que eles sejam completamente educados, na grande maioria, a última vez não foi muito, né? Eles são educados, na grande maioria, eles não querem perder tempo, porque ali tem muita gente, e eles não querem e nem podem perder tempo de te esperar procurar qualquer coisa. Uma vez que não pode ter telefone, né, são raríssimas as vezes que eles permitem usar o telefone, agora em julho, por exemplo, eles permitiram um casal logo à frente usar o telefone pra achar um documento, entretanto, eles foram pra salinha, né? Então, também já falei sobre isso em um vídeo desses aí, tá? Vamos lá, impresso de forma organizada, vocês vão levar a passagem de volta, eles vão te perguntar o que você vem fazer aqui, pra onde você vai, em que lugar você vai se hospedar, né? Quanto você tem de dinheiro, são perguntas básicas, tá? Mas, eles podem te pedir documentos de fato, e os documentos são passagem de volta, eles podem querer saber quando vocês voltam, né? O tempo que vocês vão ficar ali, eles pedirem pra você comprovar com a passagem de volta. Outra coisa importante, onde você vai, você vai dizer todos os locais que você vai, e ele pode pedir todos os locais, né, a reserva de todos os locais, o Airbnb, ou o endereço da pessoa, da casa, de alguém que você vai ficar. Eles podem pedir, então tenha impresso ali, né, o ideal é que tenha tudo direitinho, tá? Outra coisa, quanto você vai, você tá trazendo de dinheiro, quanto você vai levar de dinheiro? Existe um limite, até 10 mil dólares por família, não é por pessoa, família, ok? O que que é família? O que que é conceito de família ali pra eles, a gente, né, de imigração? Conceito de família são as mesmas pessoas que moram na mesma casa. Se eu viajar com a minha mãe que não mora comigo, com o meu pai que não mora comigo, com a minha irmã que não mora comigo, não é a mesma família, ok? Ok? Inclusive, vocês não podem ir na mesma cabine, aliás, ao mesmo tempo na mesma cabine, se vocês não resistem na mesma família, ok? Então, eles podem pedir pra você, perguntar pra você quanto você tá levando em dinheiro, em dólar, tá? Cartão de crédito, isso não entra no valor, ok? Ele quer saber em espécie, ok? E aí, eles vão fazer uma avaliação do número de dinheiro, né, quantia de dinheiro que você tá levando, pro tempo que você vai ficar ali e avaliar se é um valor bom, né, legal ali pra você ficar o tempo, ok? Outra pergunta, o que você faz no Brasil? Interessante sempre você ter um documento ali que comprove o que você faz, tá? Uma carteira de trabalho, ou um documento de empresa, enfim, é sempre muito interessante você também ter ali guardadinho algo que comprove, né, o que você faz, porque eles podem perguntar, e na verdade é uma pergunta até corriqueira, tá? O que você faz no Brasil e o que você vem fazer aqui, né, nos Estados Unidos, né, e eles vão dizer, é, é, se você vai responder se é turismo, negócio, enfim, então esses documentos são essenciais de você ter em mãos, passagem, onde você vai se hospedar, em todos os lugares que você vai hospedar, né, algum comprovante aí que você tenha do teu trabalho, seja empresa, carteira de trabalho, MEI, enfim, o que for, tá? Sempre é bom você ter em mãos, impressos, tá? Claro que você tem no celular por segurança, eles podem te permitir, em último caso, mas o ideal é você ser muito rápido, muito sucinto, o mais breve possível ali com eles, entendeu? Se você tiver tudo organizadinho, é melhor, tá bom? Até o próximo vídeo!